Mais de 67% das entidades de assistência social privadas sem fins lucrativos atendem a famílias em todo o país. Um levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostra que quase 15 mil entidades dessa natureza existem no Brasil. Nesse Instituto de Assistência Social no Riacho Fundo, a 30 minutos do centro de Brasília, são atendidas 160 crianças. Elas ficam aqui em período integral de 7h30 da manhã até 5h30 da tarde. Tempo suficiente para brincarem no parquinho, assistirem filme e, é claro, fazer arte. As crianças só param para agradecer por uma das cinco refeições que recebem durante o dia. Ai, meu céu! Muito obrigada! A diretora pedagógica do Instituto explica que por trás de cada brincadeira também tem muito aprendizado. Aqui as crianças aprendem através do lúdico. É um meio também de tirar as crianças da rua, é um meio que os pais vão trabalhar e ficam tranquilos, sabendo que seus filhos estão no lugar seguro. O simples fato de elas já estarem aqui, a gente já tem como garantir o direito à convivência. Estando aqui, a nossa equipe, a gente trabalha para que a gente conheça essas famílias. Esse é apenas um dos quase 14.800 institutos de assistência social, sem fins lucrativos, espalhados por todo o Brasil. O levantamento foi feito pelo IBGE e a pesquisa tem o objetivo de conhecer melhor cada um desses institutos, saber qual o público-alvo e quais atividades são realizadas em cada um deles. Segundo a pesquisa, 83% das entidades executavam diretamente serviço socioassistencial, 65% faziam algum tipo de encaminhamento dos usuários para os serviços públicos, 49% encaminhavam para programas de transferência de renda e 49% concediam benefícios financeiros ou em produtos. Para o governo, essas redes privadas são fundamentais para o Sistema Único de Assistência Social. O importante é que a gente reconhecer essa rede, mostrar o tamanho que ela tem e, consequentemente, a importância que ela tem para a estruturação dos ruas como um sistema de proteção social de assistência social. No que se refere à localização, 52% das entidades levantadas se encontravam na região sudeste, 24% na região sul, nordeste 13%, centro-oeste 7% e norte quase 3%. O mapeamento que a pesquisa traz, ele vai subsidiar principalmente o processo de planejamento da oferta desses serviços nas diferentes regiões do Brasil e, de fato, o que a gente tem o bastante convicção de que precisa construir e fortalecer cada vez mais, que é uma rede mesmo de serviços socioassistenciais forte e construída não só pelo poder público, mas regulada pelo poder público e prestada em parceria com a rede privada. Legenda Adriana Zanotto